Alguns anos atrás, no programa de televisão, eu disse ao senador Nelson Carneiro que quando a lei do divórcio passasse, já não haveria mais nem casamento. É claro que não foi bem assim. Mas eu acho que, na verdade, o grande problema não é bem o divórcio, é o casamento. Os problemas do casamento. A vida a dois, os choques, as surpresas, os diversos estágios, a idade que acompanha esses estágios, e depois, naturalmente, se vem, vem a separação. A separação, a angústia de uma separação, a solidão, a espera, o quê? Espera de um novo amor? E aí eu fico pensando, e essa espera, e essa angústia entre duas pessoas dentro da mesma casa durante tantos anos, que às vezes passam por si, seja na sala, no quarto, em qualquer lugar, se entreolham e falam para si mesmo. Como eu te amei tanto. E agora? Agora só sobra a dor do amor. Pra mim Basta um dia Não mais que um dia Um meio dia Me dá Só um dia E eu faço desatar A minha fantasia Só um Belo dia Pois se jura Se esconjura Se ama E se tortura Se tritura Se atura E se cura Dor Na orgia Na orgia O dia O dia É só O que eu pedia Um dia pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia Só um Santo dia Santo dia Pois se beija Se maltrata Se come Se mata Se arremata Se agata E se trata E a dor Na orgia A luz Do dia É só O que eu pedia Viu Um dia Pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia De um pequeno dia Serestas Teresteiros Armada na janela Lua no céu E um cantor Apaixonado Hum Quanta poesia Havia nas velhas Serenatas Cantar a noite Nas ruas É um hábito Antigo Trazido ao Brasil Pelo colonizador Português Mas há muito tempo Desde que as cidades Começaram a crescer Demais Que o seresteiro De rua Parece ter perdido A sua função O seresteiro De rua Desapareceu Das grandes cidades Quando a moça Romântica Girou o botão De um rádio E descobriu Que a voz do cantor Chegava mais perto dela Do que a voz do seresteiro Que cantava debaixo Da sua janela Quando a serrana Pela estrada Vem contente A pisar a terra quente Pelo sol do meu sertão Há um perfume diferente Pelas matas Riem loucas as cascadas Há mais luz na amplidão Esta cabocla Que é morena O rádio fez a fama Do caboclinho querido Fez dele um mito Um ídolo Mas será que a grande cidade Cada vez mais inchada E doente Ainda tem espaço E tempo Para o seresteiro As medições de nível de ruído Levadas a efeito Pela nossa equipe Na Associação Brasileira De Normas Técnicas Nos últimos cinco anos Com mais profundidade E de uma maneira mais ampla Nos últimos dez anos Demonstrou Que o Rio de Janeiro Tem comprovado Um aumento de nível de ruído De 1,7 a 2 decibéis por ano Isso é uma coisa Que realmente nos espanta Uma coisa que realmente Nos preocupa Porque a escalada do ruído Se continuar nessa ascensão Brevemente chegaremos Aos 140 decibéis Os 140 decibéis Significaria a ruptura Dos tímpanos Talvez 25 ou 80 anos Teríamos esse problema Nas grandes cidades Como Rio São Paulo Porto Alegre Belo Horizonte Recife principalmente O aparelho que nós usamos É um aparelho Medidor de pressão sonora Que nos dá justamente Esses valores Essa esquina Por exemplo A esquina que tem sido medida Há cinco anos Com todo o critério Durante várias horas Do dia E durante três semanas seguidas Do mesmo mês Na mesma época do ano E tem comprovado A média dos últimos cinco anos Nós subimos Nada mais Nada menos Que 10 decibéis Ou seja 2 decibéis por ano É uma escalada perigosa Como disse E repito Que poderá em pouco tempo Transformar a população carioca Numa população de surdos Eu ainda escuto bem Mas sei que a poluição sonora No Brasil Já provocou um aumento Na venda de aparelhos de surdez De 150% Além de neurose Morte E outros probleminhas Boa noite Boa noite Kika Puxa que dia Mais tumultuado O que foi O que deu em você Morreu alguém Diretor do hospital psiquiátrico Pinel Anand Shekhet Conseguiu detetar Entre seus pacientes Dois casos Visível de redução De atividade sexual Causada pelo barulho Neste planeta De homens barulhentos Uma britadeira Faz buracos nas ruas E em nossos ouvidos Com uma serenata De 130 decibéis 50% acima do tolerável Eu sonhei Que tu estavas Tão linda Numa festa De raro esplendor Teu vestido de baile Lembro ainda Era branco Todo branco Meu amor A orquestra Tocou mais falsas Dolentes Tomei teus braços Fomos dançando Ambos silentes E os pares E os pares que rodeavam Entre nós Diziam coisas Trocavam juras A minha voz Violinos Violinos Enchiam Ares De emoção E de desejos Uma centena De coração Para despertar Para despertar Teu ciúme Tentei Flertar Alguém Mas tu Não flertaste Ninguém Olhavas Só para mim Vitórias Vitórias De amor Tantei Mas foi Tudo Um sonho Acordei Uma criança Nascida No Rio Ou em São Paulo Pode perder Até 15% De sua audição Não estou sendo Apocalíptica Não Mas até morte O barulho Já causou